Sampaio Correia, atenção redobrada, é a palavra de ordem para o confronto diante do Ceará. O vovô Alencarino passa por um momento de turbulência. Pimentinha no DM, Rafael Jansen recuperado, Luiz Daniel e ainda Neto Paraíba passam aqui no canal. Laércio Costa, narrador. O Imperatriz está de volta ao Estadual em 2024 e hoje começa a rodada 32 da Série B do Brasileirão. Olá minha galera, tudo bem? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal. Como sempre a gente faz aquela pergunta que você nem sabe. Já se inscreveu no nosso canal? Pois é, se ainda não se inscreveu, inscreva-se, não custa nada, é de graça, fortalece a gente. Você pode também acionar o sininho para as notificações e o seu like fortalece também a gente. Compartilhe e deixe seus comentários aqui para o Fala Galera. No início deste conteúdo, minha galera, quero mais uma vez falar sobre essa camisa linda, apresentar camisa, o manto tricolor, camisa que o Sampaio Correia está jogando, é o uniforme número 1 e o sorteio vai acontecer no dia 5 de novembro. Para você participar, o regulamento é o mesmo do sorteio passado, para você que já conhece, para você que não conhece. A sua inscrição vale R$2,00 e a gente vai fazer a sua inscrição a cada Pix que você mandar. Se você mandar, por exemplo, um Pix de R$10,00, você tem direito a 5 inscrições, tá bom? Para você participar no dia do sorteio, 5 de novembro, a essa linda camisa do Sampaio. É aquela velha história. Quanto mais você mandar, mais chances você tem de ganhar. Mano, isso é corta, que são os participantes que já estão aí. Estão aqui, ó. Essa galera aqui e a gente vai falar o nome de todos no finalzinho. Portanto, mande logo o seu Pix porque a gente vai falar seu nome também por aqui. Tá bom, minha galera? É isso. Agradecendo aos parceiros, Refricente Refrigeração, Mebal Alumínio, Projeto Educando como Esporte e ainda o pessoal da Caninha de Ouro. É isso. Vamos nessa, moçada. Olha o Sampaio Corrêa tem um compromisso muito difícil diante do Ceará. O jogo vai ser lá em Fortaleza, no próximo sábado, 18 horas e 30 minutos. Você acompanha o jogo aqui comigo, no canal Laércio Costa Narrador, ao lado do professor Bebeto e do Acácio. Estaremos mandando essas emoções para você de olho na Bolívia, querida. E a gente já te convida já para essa grande transmissão. O time do Sampaio Corrêa, que vinha de dois resultados bons dentro do Castelão, duas vitórias, depois de uma sequência implacável de empates nesse campeonato brasileiro. Perdeu também uma partida já nesse segundo turno, perdeu a invencibilidade. E depois do empate diante do novo horizontino, foca agora no Ceará. Ah, mas o Sampaio empatou com o novo horizontino. Cara, o novo horizontino sapecou 4x1 em cima do Ceará. O Ceará está numa crise incrível. Devido a essa derrota de 4x1, o time não se encontrou mais. A chegada do Mancini, com seis jogos à frente do time, não foi olhado com bons olhos por determinados jogadores. Não venham me perguntar se houve corpo mole ou não. O certo é que o time não se encontrou, por isso é que trocou o Barroca. Trocou quem? O Barroca foi o Guto Ferreira. Todo mundo já passou por lá. Aí o Mancini está lá. Trocando todo dia de treinador. É difícil você ter uma sequência de trabalho. Então a coisa é complicada para o time do Ceará. E já jogaram a toalha por lá. Para você ter uma ideia, as manchetes que a gente vê aqui do Alvinegro de Porangabuçu em relação ao Ceará, é o seguinte, galera. Veja só as manchetes que vêm lá do Ceará. Ambiente nublado. Ambiente nublado. Ceará tem sete rodadas para antecipar a temporada 2024 e restaurar elo com torcedor. Aí o presidente João Paulo. Planejamento. O presidente do Ceará busca CO e redução de diretorias para 2024, que é profissionais no comando do time. Isso quer dizer que o planejamento continua. E o presidente do Ceará já deu carta branca ao Mancini. Em detrimento de alguns momentos de turbulência que vive a equipe do Ceará, o Sampaio Correia tem que ter muito cuidado. Porque nesses momentos de superação, momento em que se fala em aproveitar jogadores jovens, que ainda não tiveram chances nesta temporada, e da rodagem na Série B do Campeonato Brasileiro, é onde o Sampaio Correia tem que se preocupar muito mais. Sabemos do momento difícil, porque o time do Ceará postura de Wagner Mancini do dia a dia não é bem vista por parte do elenco do vovô Alencarino. Então o Sampaio não tem nada a ver com isso. O Sampaio tem que ter o foco. Foco direcionado. Direcionado. Mas eu volto a esse assunto daqui a pouquinho, em relação ao alvinegro de Porangabuçu, que não passa realmente um momento bom. com 42 pontos na competição, praticamente sem condições de acesso. O que é que diz aqui o site chance de gol em relação ao Ceará? Eu foquei mais no Sampaio Correia, nos times de cima, no conteúdo anterior. No Ceará, o alvinegro de Porangabuçu, que ocupa a 11ª colocação hoje, com 42 pontos, o time, ó, título, não está descartado, quase zero. Acesso, quase zero. Rebaixamento, quase zero. Pelo menos, rebaixamento não corre perigo, né? Não corre nenhum risco. O Ceará chegou aos 42 pontos. Isso é o que diz o site. E, então, a situação é muito delicada. E na zona de rebaixamento, você já sabe que o Sampaio está com 9% de possibilidades de cair, mas já teve pior. O Sampaio Correia deu uma melhorada. Que não são duas vitórias, hein? Pode crer. E aí, os prováveis aqui, nesse momento, né? Quem está na zona de rebaixamento, com 63,3% para cair é a Chapecoense, 87,8% é a Tombense, e o Londrina, 99,8%. O ABC, 99,96% aqui para o rebaixamento. Então, são números incríveis dessas equipes que estão aqui, principalmente o ABC e o Londrina, com 99% aqui de probabilidades de descenso. E lá em cima, a turma que está brigando, eu digo que muita gente está brigando, Vitória, Juventude, Vitória está bem próximo, mas não está garantido, Juventude, Esporte, Guarani, Atlético, Grêmio, Novo Horizontino, Criciúma, e até mesmo eu colocaria aqui o Mirasol, né? Brigando ainda pelo acesso. Porque se você colocar do Mirasol, o Mirasol está com seis pontos atrás do quarto colocado, que também é o terceiro, que também é o segundo, com 54 pontos. Então, segundo, terceiro, quarto, tem 54. O Mirasol, que está bem aqui mais embaixo, na oitava colocação, tem 49. Então, você ainda tem sete rodadas, você tem possibilidades. Essas equipes que estão na ponta hoje, do Campeonato Brasileiro, elas têm que fazer uma competição corretíssima, a partir de agora. Porque qualquer tropeço pode ser fatal na reta de chegada. Esse campeonato está muito lindo, está muito bom o Campeonato Brasileiro, e é nisso que a gente tem que se ater, galera. Vamos nessa, vamos chegando. Mebal, alumínio, portas, portões e janelas em alumínio e vidro temperado. Jardim de inverno, instalação e manutenção do seu motor é com a Mebal. Próximo ao sinal do Coatrac, 3238-5050-98802-0326. Portão de alumínio é com a Mebal, Timarço, comandado pelo meu amigo Mendes. Olha, minha galera, é o seguinte, a rodada 32 já começa. Terminou ontem a rodada. Sampaio, que momentaneamente tinha saído da décima terceira, caiu uma posição, a Ponte Preta estava sapecando 3 a 0 no Esporte Recife. Depois, no segundo tempo, confusão. Você sabe que confusão é confusão ali. Foi pênalti, não foi pênalti, foi gol, não foi gol. Enfim, um monte de confusão lá na Ilha do Retiro. Mas o Esporte empatou o jogo em 3 a 3. Isso fez com que a Macaca retornasse para a décima sexta colocação, ou seja, a primeira fora da zona de rebaixamento. Mas são coisas que acontecem. E se ganhasse, estava na décima terceira colocação. Tomaria a vaga, como ainda tomou logo no primeiro tempo do jogo, e é uma boa parte, o lugar que o Sampaio corria. Mas no fringir dos ovos, lá no finalzinho, o que vale é o resultado final. E aí o Sampaio retornou para a décima terceira colocação. Mas tem que estar focado. O Sampaio tem que botar as barbas de molho mesmo, porque time em crise é a pior situação possível. Principalmente quando existem mudanças. Para dar uma injeção, a velha frase, vamos encerrar o campeonato com dignidade. E claro que estamos falando do Ceará, não estamos falando de uma equipe que está na zona de rebaixamento. Estamos falando de uma equipe intermediária. Qual é a motivação de quem está na parte intermediária e quem está mais embaixo? Às vezes há um relaxamento. Por você está garantido. Você não mais cair para a divisão inferior no ano que vem, talvez isso possa ter dado uma relaxada. E principalmente quando você imagina que você não tem mais condição de chegar. Para brigar pelo acesso a isso, mais ou menos que tem acontecido. E é por isso que o presidente João Paulo do Ceará quer que o Mancini mexa no time que coloque essa meninada, que já faça o planejamento para 2024 do time do Novo Horizontino. Esquecendo a camisa, galera. A camisa aí para o Sorteio no dia 5. Você pode enviar o seu Pix. Cada inscrição vale R$2. Então R$2 é o valor da sua inscrição. Com esse valor você participa uma vez. Se você mandar R$20, aí você vai participar com 10 inscrições no momento do sorteio. Não deixe para a última hora. Vá logo mandando aí o seu Pix para nós aqui no canal. O Laísio Costa, narrador, para sortear essa linda camisa, uniforme número 1 que Sampaio Corrêa está jogando. Vamos ouvir outros jogadores do Sampaio Corrêa. Já ouvimos um monte deles, após o jogo. Mas lá no CT José Carlos Bacieira, eles voltaram a falar. E aí com a cabeça mais tranquila, naquele painel bonito que o Sampaio coloca lá com seus patrocinadores na sala de imprensa da Bolívia querida. Então vamos ouvir aqui o Neto Paraíba. A gente sabia que era um jogo difícil, o adversário que vem brigando pelo acesso. Mas dentro de casa a gente tinha que ter feito o nosso papel. Infelizmente acabamos levando o gol já no final do jogo. Como você falou, primeiro tempo tentamos fazer o gol a qualquer custo. No segundo tempo, depois que fizemos o gol demos uma recuada. Isso faz uma equipe tão qualificada quanto o Nubrizontino se jogar para a frente com bons jogadores e eles conseguirem esse empate. Mas mesmo assim, é um at soma, né? Tem que ganhar um ponto que é importante nessa nossa luta. E já avisando a semana de um jogo difícil também contra o Ceará, fazer uma boa semana de trabalho para a gente ir lá e conseguir essa vitória. É apenas ficar focado, viu? É focar no Sampaio, focar no jogo. É chutar de longa distância, né? Como você fez aí nesse chutaço. Bola pegou uma curva, tomou efeito, goleirão foi lá, a bola foi no fundo do gol. O Robinho quem arrumou essa bola, né? E o chute saiu cheio de efeito. É o que a gente fala. O Sampaio Correia tem jogadores que tem uma boa pontaria, que sabem chutar. O Robinho sabe chutar de fora da área. É só arriscar. É só ter confiança. Quem chuta, quem sabe fazer gol dessa categoria aí que o Neto Paraíba chutou, que a bola quicou e ganhou velocidade. Aí o técnico reclamou uma enormidade. O técnico Eduardo Batista tem que chutar em gol. O Sampaio não pode ficar rondando, 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 rondando a área o tempo todo e não chutar em gol. Tem que chutar em gol. Não pode deixar de agredir o adversário. Não pode recuar suas linhas. Isso aí que a gente está sempre batendo aqui em relação ao sistema de jogo do Sampaio Corrêa em alguns momentos. Se a zaga está fechando em cima do centroavante, se o centroavante não está conseguindo se desvencilhar da marcação, chuta de fora da área. O time está bem postado, está marcando ali sem dar espaço, chuta de fora da área. Abriu o bate, meu amigo. Deram a chance. O Lígia tentou ainda tirar, mas a bola fez a curva em cima do Lígia e foi como a gente viu agora esse golinho do gol aí do Neto Paraíba. Aqui marcando 1x0 para o Sampaio Corrêa. E aí o Sampaio, de novo, numa falta de atenção, até o torcedor, eu quero até fazer uma correção, que eu não tinha entendido bem o que ele havia falado, mas eu mostrei hoje no conteúdo anterior que ele disse o seguinte, o lateral tinha que fazer a falta, o lateral era o Mota, na cobertura era o Maurício, que é que foi, mas também foi driblado, porque ele deu o Bajo, deu um corte para o lado direito para fazer a batida. E aí ficou vendido também. uma falta ali também, bem próximo à grande área, é uma chance de você, de repente a bola ganhar outras condições, mas é muito complicado, era um lance perigosíssimo se houvesse falta também ali. Mas de qualquer forma, a opinião do torcedor, a gente valoriza muito aqui e cada um tem sua opinião. Mante sempre sua mensagem para nós, nos conteúdos, que é importante, não deixe de se inscrever aqui também no canal Laércio Costa, narrador. Então é isso, Neto Paraíba. Galera, eu quero dar o recadinho aqui agora de Refri Center. Agora eu quero dar uma dica Refri Center para você. Na Refri Center, você que é refrigerista, você que tem sua loja na capital, no interior do estado, vem abastecer a sua loja aqui na Refri Center. Temos um precinho super especial e aceitamos o seu cartão de crédito. Tem mais, tem parcelamento especial para você aqui na Refri Center. Compressores, rolamentos, amortecedores e todos os acessórios para refrigeração é com a Refri Center. Unidades no Mercado Central, matriz há 21 anos e na Avenida Guajajaras do bairro do São Cristóvão. Quem conhece, recomenda. Vamos nessa aí com a Refri Center Refrigeração. Minha galera, então vamos nessa agora. Hoje vai começar essa limita do Campeonato Brasileiro essa 32ª rodada. Não tem refresco, bola rolando. Antes de mostrar essa rodada, vamos agora a Luiz Daniel, que ele também falou aqui no canal, mas também deu a coletiva. Então vamos ouvir aí o Luiz Daniel, cabeça mais fresca, mais tranquila. Vamos ver o que diz o Paredão de Sampaio. Cara, como tu falou, foram dois tempos distintos, um a gente dominou, o outro, o Novo Horizontino foi melhor que a gente até a hora que saiu o nosso gol, na verdade. nós somos melhores no jogo, o Novo Horizontino é uma equipe qualificada de jogadores por você pegar o banco deles e sai o Rodolfo, entra Felipe Marques, Bajo, então tem muita qualidade do outro lado também, mas nós fizemos uma grande partida diante da equipe que está na parte de cima da tabela. poderíamos ter saído com a vitória como tu te falou, mas também poderíamos ter perdido, graças a Deus eu estava num dia iluminado e pude ajudar com algumas defesas. Já pensando no Ceará, cara, é um jogo difícil, dentro da casa deles, mas nós temos que ter o objetivo de ir lá e pontuar, seja um, seja três, o importante é pontuar para nos tirar dessa situação. Eu tive a oportunidade de jogar, acho que a Copa do Nordeste era passado lá e a Copa do Nordeste esse ano agora também, esse ano a gente acabou sendo, perdendo, mas era uma equipe totalmente diferente, treinador diferente, ano passado nós fizemos um grande jogo lá também, lá no Castelol, na verdade, e fomos muito melhor que o Ceará e eu creio que a gente vai fazer um grande jogo agora também no sábado para trazer a felicidade para a torcida boliviana. Apresentamos a você a cachaça mais autêntica e saborosa do Brasil, feita com paixão e tradição que marca a vida das pessoas. Esteja você em uma festa animada ou apenas relaxando em casa, a nossa caninha do ouro é a melhor opção em qualquer ocasião. Feça agora a sua caninha do ouro, da autêntica caninha brasileira e deixe o sabor do Brasil invadir o seu dia. Para pedidos e mais informações, ligue para 98 81-8-8-1-15-61-17, 81-15-61-17, cachaça, tradição, paixão e sabor apenas para você. Caninha do ouro, a melhor opção em qualquer ocasião. beba com moderação, é isso, beba com moderação, não vá exagerar não. Então é isso, minha galera, olha a rodada 32 do Campeonato Brasileiro, o Luiz Daniel está certo em relação ao jogo lá do Ceará, até jogo bem, mas perdeu o jogo, agora é focar, Sampaio não pode imaginar e não pode chegar isso no jogador, ah, porque lá Mancini não está bem com os jogadores, muitos deles, devem até deixar o clube antes de terminar aí o campeonato, talvez, isso aqui não é uma certeza não, mas de acordo com as coisas que vão acontecendo com o goleiro, geralmente você não troca goleiro assim, mas o goleiro foi trocado no jogo de ano para o Novo Horizontino no primeiro tempo, depois foi mantido, isso tudo tem tido uma insatisfação no time do Ceará, o Alvinegro de Porangabuçu, então são momentos difíceis que o time vem vivendo, momentos de turbulência, há quatro jogos, não conseguem vencer, as chances de acesso quase zero, as últimas rodadas devem ser apenas protocolares para o vovô, mas os bastidores do clube não trazem boas notícias para os torcedores, parte do Elen Calvinegro tem reclamado da postura do Wagner Mancini no dia a dia do clube, será que tem assim uma, é difícil de conviver, ele tem que ser o cara para, ser o paisão do grupo, porque aí se você não tiver o grupo na mão, aí meu amigo, o tiro saiu pela culatra, e saiu pela culatra, pelo que a gente tem observado, nesse momento o time não deu liga, o time do Ceará, alguns jogadores consideram ainda mais, ainda com a identidade coletiva, sempre colocando a culpa no grupo, então isso aí repercute muito em meio aos jogadores do Alvinegro, muito mal, e isso tem explicado porque o time pode ser que esteja numa situação delicada, o comando agora do Mancini, desde a goleada que sofreu para o novo Horizontino por 4x1, situação delicada aí do time do Alvinegro de Porangabuçu, mas é aquela velha história, a vida que segue, o Sampaio Corrêa está com o Pimentinha machucado, o Pimentinha está no departamento médico, por conseguinte, o Rafael Jansen está liberado pelo departamento médico, já fez a transição, está definitivamente à disposição do professor, pode ser que ele volte ao sistema da zaga, na titularidade, quem sabe até, durante esses treinamentos que estão acontecendo, o treinamento de hoje foi ainda pouquinho, a tarde, terminou ainda pouco, o Sampaio Corrêa ainda vai jantar, os jogadores, e amanhã novo treinamento também no período vespertino, viagem somente na quinta-feira com destino ao Ceará, então o Sampaio Corrêa tem, mudanças vão ser processadas, vão, mas o que o torcedor quer ver e nós também é que o time seja um time ofensivo, um time que não venha aceitar o Ceará, mesmo jogando em casa, mas partir para cima e amassar, o Sampaio Corrêa, o Sampaio que no segundo tempo não teve um bom jogo, diante do novo horizontino, é essa a percepção, é isso que a galera está querendo. Projeto Educando com o Esporte em Barreirinhas, com a lei de incentivo ao governo do Maranhão, Equatorial Energia. Os momentos pedagógicos são fundamentais para incentivar os jovens a continuarem estudando. O projeto estimula a prática do estudo, pois entende que é por meio da instrução que o ser humano consegue definir e alcançar os seus objetivos de ascensão de vida. Projeto Educando com o Esporte em Barreirinhas, Baranhão. Olha, a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro começa daqui a pouquinho. 21 horas e 30 minutos a bola vai rolar. ABC e Mirassol. É o único jogo de hoje. Amanhã nós temos no Oba, Onésio Brasileiro e Alvarenga, o Vira Nova recebendo o Botafogo. No Heriberto Rilse, na sexta-feira, temos data FIFA na quinta, né? Então, no Heriberto Rilse, na sexta-feira, 21h30, Cristiúma e Chapecoense. No sábado, vamos ter Ituano e CRB 17 horas, no Novelli Júnior. No Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, o Novo Horizontino vai receber a Tombense. Esse jogo às 17 horas de sábado. O Sampaio Corrêa, no sábado, entra em campo, lá no Castelão, em Fortaleza, às 18h30, com completa cobertura aqui do canal para pegar o Ceará. Ponte Preta e Atlético Goianiense acontecem no domingo, 15h45. Às 18h, no domingo, no Barradão, Vitória recebe o Guarani. O Londrina, no Estádio do Café, recebe o Havaí. Isso aqui é a briga na parte de baixo da tabela. E Juventude contra o Esporte Recife, no Alfredo Jacone. É claro que o Havaí está fora, o Londrina está lá, mas o Londrina podia atrapalhar a vida do Havaí. Não é verdade? E perdoa a galera lá de Santa Catarina. Pois é, torcida, são esses os jogos. Então, começando daqui a pouquinho com a emoção da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando aqui para você, a camisa, nós estamos fazendo o sorteio dessa camisa nesse mês agora de novembro, dia 5, haverá o sorteio. Você pode enviar um PIX, o regulamento é o mesmo do sorteio passado, valor de cada inscrição R$ 2,00, quanto mais você mandar, mais chances você tem de ganhar. R$ 10,00, valem cinco inscrições no dia do sorteio aqui no canal. E no finalzinho, a gente sempre fala o nome dos participantes. Expedito França do Santos, Assunção de Maria Corrêa Rodrigues, Hilton Santos, Fonseca Ribeiro, Adesione da Silva Teixeira, Nília do Santos, Conceição, são pessoas que já estão com a gente aqui para participar do sorteio no dia 5 de novembro. Muito obrigado pela sua companhia, estamos de olho nos treinamentos do Sampaio Corrêa, da Bolívia Querida, de olho também aí no Pimentinha, Piment show, Pimentinha, que apanhou mais do que pandeira e noite de forró. Pode crer, quase matavam Pimentinha nesse jogo aí do Novo Horizontino. E só para apontar aqui, galera, que o Imperatriz retornou à elite do futebol maranhense em 2024, ganhou do Tupan ontem por 4x2, já havia vencido o primeiro jogo por 3x0, jogando lá em Imperatriz e agora conseguiu então o seu acesso. Está de volta e é preciso uma cidade do podre de Imperatriz não ficar fora de um campeonato estadual. Parabéns aí a grande torcida do Cavalo de Aço Imperatriz de volta. A outra vaga será decidida entre Tum Tum e Timon. Primeiro jogo foi aqui, empate em 2x2. O confronto da volta será no Rafael Seabra na próxima quinta-feira à tarde para a gente conhecer o segundo classificado para o Campeonato Maranhense em 2024. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, se você gostou muito legal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Grande abraço, fique com Deus e até mais!